Semana de intensa atuação da CNM que resultou em um importante avanço. Confira. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz a alíquota do INSS para os municípios. A aprovação traz um alento aos prefeitos que estiveram mobilizados nesta semana em 16 estados, especialmente os do Nordeste, e que contou com o apoio da CNM. O presidente Paulo Zilkowski e os gestores articularam pelo avanço da matéria como forma de conseguir fazer frente à crise financeira. A proposta deve significar economia de R$ 7,2 bilhões anuais para os cofres municipais. A matéria ainda será votada no Senado. Além de apoiar as ações dos gestores nos estados, a CNM publicou um manifesto para enfatizar a difícil realidade dos municípios. O documento destaca a importância da aprovação de pautas para o enfrentamento da crise estrutural das prefeituras e cita um estudo divulgado na mobilização municipalista deste mês em Brasília. O levantamento alertou que as finanças de 51% dos municípios do país estão no vermelho. Os municípios receberam o terceiro repasse do FPM. As prefeituras do país irão partilhar R$ 2,9 bilhões. No entanto, a soma de todos os repasses do mês mostra que agosto fechou negativo, o que agrava a crise nos municípios. E uma última notícia. Foi liberado o repasse atrasado da CEFEM aos municípios produtores. O valor a ser distribuído entre as prefeituras é de R$ 361,2 milhões. Ainda não foi definido o cronograma dos repasses. Mais detalhes dessas e outras notícias você acompanha no nosso site e também nas nossas redes sociais. Amém.